Beleza, decidi gravar essa partida aqui Tem até uns aleatórios Bom Mas nessa última partida Que eu joguei Eu segurei o assassino, aquele trickster O trapaceiro Eu segurei ele por 4 geradores Rapaz, aí eu paguei o preço Morri, fui o primeiro a morrer Eu fiz o máximo Pra segurar ele Pros outros geradores ficarem bem bons Mas aí não morreu outra pessoa Aí Rapaz, vamos ver aqui se a gente pega mais aleatórios Um pouco mais Interessante, né Aí pelo que eu estou vendo Essa parte aqui, parece que vai ser legal Eu acho Porque os caras Estão bem Equipados Doisinha aí Aparenta ser um bom jogador Vamos lá Vou levar uma caixa de ferramenta Com Um Um complemento De Eu vou derrubar gancho Vou tentar derrubar gancho Eu vou colocar um complemento Pra O gancho Voltar Demor 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 Demorar a voltar Entendeu Tá vindo aqui não, meu senhor Vamos lá O assassino não tá vindo aqui não Espírito Corre colmeia Tá vindo pra cá, né Tá vindo pra cá, né Que ela vem aí Andando Abre essa Vou correr pra cá Me esconder nessa máquina Aqui Quando ela enganchar Quando ela enganchar Vamos ver Ela cediu os passos lá do doidinho Em vez de cedir o meu Vamos lá É osso Espírito é osso Valha Valeu Tá ligado, né É osso, velho Espírito É osso, velho Lá vem, lá vem Lá vem Quando ficar alto Ela vai estar nas redondezas Ela não veio Senão ela fica travada Lá no local Onde ela tá Saindo Entendeu De partida Olha Rapaz Rapaz Quer saber de uma coisa Eu vou usar Esse bicho aqui Poxa, meu irmão Não posso ficar errando Demônio Vou usar Essa caixa de ferramenta Gastar É É Gastar A parte da velha vai sendo churuca Mas É osso, velho Deixa eu correr aqui pra esse ponto Que vai se aproximando do cara Olha Mais um Vai correr atrás daquele pessoal ali Eu sei Olha O cara tá com parentesco, velho Parentesco Aí fica aparecendo a silhueta ali Entendeu? A áurea do assassino Puxa É osso, velho Chega dele, velho Deixa eu curar você Ela não tá sabendo jogar com espírito não, velho Porque Espírito é osso, velho Homem raramente Quem joga com espírito mesmo assim Que é caceto mesmo Homem já Só falta um gerador Teria no mínimo Matado Um 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 Doido, velho Chega Vem pra cá É Vamos fazer aqui Tu que já tá Com o pé na cova Só falta uma enganchada, velho Pra tu Vem não Vem não Tá com problema De De Teleporter Viu essa doidinha aí Chega, chega Ela tá Tá Eu acho que o cara não tá Acertando não Sei lá Não tá conseguindo não Agora Agora Aí Tá Tchau Ah! Ah! Fazendo a cara dura, eu faço na cara dura? Olha aqui a cara dura. Meu pai do céu, não dou tempo para me dar Não deu tempo, não deu tempo para carregar a reada, entendeu? Tudo bem. Ela está com o brinquedo do cão, aquela habilidade que brinquedo sei lá, diabo é o nome? Eu não sei não o nome não. É a habilidade do Pinhead, do Hair Racer. Que faz o seguinte, quando ela engancha a pessoa, aí a pessoa fica com o estado... Ela está com pop também, velho. O bicho é um demônio, velho. Aí o cara fica com o estado tipo assim, cego, não sabe onde está o paradeiro do assassino, entendeu? Olha aí o desenho do cara com a mão nos olhos, entendeu? Mas como eu tenho um gato, aí dá para resolver assim, sabe? É uma cara claveando de novo. Aí eu quero... Ave Maria... Aí eu quero que ela venha novamente. Vou fazer esse gerador, velho. Ela está com pop, ela vai vir aqui e dar uma reada, isso aqui vai regredir um absurdo. Eu quero ver se não vai ser. Ela vem. Ela vem, viu? Não dá como meu coração não bate. Olha a regressão, velho. Está com pop. Os bichos... Meu amigo... Desce com uma beleza. Mas vamos fazendo, vamos fazendo. Vou entrar naquele armário ali agora, velho. Cara, isso está ouço, velho. Ela pode, ela pode endoidar aí, velho. Deixa eu ver essa live aqui. Um, quatro pessoas para fazer, um gerador, ninguém consegue. Se vai se espalhar aí, velho. Quem terminar primeiro... Beleza. Ela está atrás de outra pessoa, desistiu do cara. Vamos encher a minha chance aqui agora, velho. Eu fico sem raio de terror, velho. Com essa... Com essa habilidade aí, aquela... Aquela atada, pinhead. Mas como eu falei, como eu estou com um gato... Eu preciso destruir uma macumba para tirar esse efeito. Entendeu? Eu não sei onde é que está a macumba. Eu consigo ver a aura da macumba, como eu estou chegando perto. Entendeu? Eu não sei onde é que está. Eu vou lá acreditar nisso? Abre logo o portão. Acreditar ou não. É tu que anda assada, né? Bem devagarinho tu anda. Descita assim, olha. Atirou. Tiraram. Tiraram por mim. Entendeu? Que bom. Está certo. Mas eu estou com um gato. Eu nem... Vou só ajudar aquela pessoa. É difícil, mas... Aqui, pirilampo. Piri! Já repuxo na minha... A clicando está ruim, velho. Enquanto ele não quebra essa porta, ele não sai daí não, velho. Eu vou salvar ele aqui, velho. Vou só abrir aquele portão. Então... Cara, o cara vai se lascar, velho. Acho que eu não vou conseguir abrir esse portão não, mas vou tentar. Para ver se ele corre para cá, o cara. Se eu morrer não tem problema não. Não tem problema não. Pelo menos eu tentei ajudar o cara. O cara vai morrer. E eu também. Eu morrer junto com ele. Não tem problema não. Porque esse portão ficava mais perto do cara. Entendeu? Eu morro junto com ele. Vamos pegar outra parte daqui, né? Agora eu fui burro. Eu já prometi ir logo abrir o portão e ajudar o cara. É... Não pensei nisso. Mas beleza. Mas tudo bem, tudo bem. Foi eu que decidi... Me matar, vamos dizer assim. Eu vou levar uma lanterna, velho. Estou tentando levar uma lanterna. Fazer uma raiva. Deixa eu ver aqui. Vou levar essa aqui. A roxa. A roxa... Meio irmão. Com a roxa com isso aqui. É... Essas duas partidas vai para o meu amigo Oliver. Que ele fez uma pergunta para mim. A gente conversando, né? Ele perguntou. Cleber, como é que você sabe... Assim que começa uma partida. Como é que você sabe... Como é que você consegue dizer... Como é que você consegue adivinhar o assassino sem ver ele? Ixi... Agora aí vai ser... Esse mapa... Esse mapa tá chato, velho. Eu já falei isso umas 10 mil vezes. E eu não quero ir mais nesse mapa. E o povo insiste. Mas tudo bem. Aí... Como é que você sabe, Cleber? Que é esse assassino, tá? Não sei o que. Sem você ver. Depende. É... A pessoa pode descobrir pela música. De alguns que tem as músicas em particular. Como... Michael Myers. É... Hugh Billy, né? Aquele da Serra que sai correndo feito um doido. Né? É... Deixa eu ver o que mais. É... Oni. Aquele samurai. E outros meios, né? Pronto. Aí... Fica um pouco mais fácil descobrir. Outros não. Outros você tem que esperar um pouco mais. Vamos ver se eu adivinho esse também. Porque a outra eu adivinhei, né? Pronto. Que é a spirit. Por causa que ela fez o teleporte. Aí eu descobri. Entendi o que era ela. Essa aqui... Pelo que eu tô vendo, o Ghost fez. Tá muito em silêncio. É a pigmeura, velho. É... Eu... Quase que acerto. Quase que acerto. Quase que acerto. Porque tava em silêncio. Porque a música... Ela... Ela... Ela escalou... A música escalou. Entendeu? A música escalou e de repente... Parou. Entendeu? E outra. Eu não... Cadê o bonequinho? Tem um bonequinho por aqui. Tem um bonequinho por aqui. Passou pra lá. Olha... Tá vendo a música? Ela... Ela... Corta logo a música. Tá com... Tá com... Vixe... Já tá ali, né irmão. É rápido, viu? Sim, aí tem uns bonequinhos também, entendeu? Só que eu não tinha visto logo Os bonequinhos, né? Jogos Mortais Sai da frente, demônio Tu não vai ajudar, não? Ai, meu pai do céu Essa bicha Olha isso Doida, velho Não vai ajudar, não, velho Deixa eu ver que só ajuda outra doidinha lá Que tá em perigo Ah, mano Não sei o que diabo tu quer Só me escondo, né? Ela tá ali, ó Só que eu vou por aqui, tá ligado? Eu sou trouxa Aí tem uns bonequinhos nos jogos mortais espalhados por aí Só que eu não vi logo de primeira, né? Porque o assassino já tava chegando Mas é fácil identificar essa aí A pig, velho Rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver aqui Vou fazer isso aqui, tá ligado? Porque se eu for atrás de cada sobrevivente Que se machuca, cai pra mim usar a lanterna Eu não vou acabar não fazendo nada Não gerador nem nada Vou fazer aqui Pelo menos um zoom Porque esse mapa aqui tá chatinho, velho Pra mim fazer algumas coisas Assim, eu tô Enjoado desse mapa, velho Ele é a escola Mas só que a escola ainda tolera, sabe? Não, bem, velho Faz quanto tempo que não tem atualização? Faz um bocado de tempo Ela fica só nessa mesmice Lá vem ela, viu? Depois se estoura aqui, ela vem pra cá Cadê o pessoal pra salvar lá Ela O cara Salvar o cara Nesse tempo tá uma bosta Vou logo dizer assim Vai sobrar pra mim no final, viu? Presta atenção Vá sobrar pra mim no final, viu? Tá bom? Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Ela gosta de fazer esse negócio, olha, o cara tem que ser rápido, mas não foi rápido não. Difícil, viu, meu irmão? Ai, dançarina, velho! Ai, goiaba, velho! Vai ser um gerador, meu pai do céu! Ai é complicado, velho! Forçaram esse mapa, com certeza! Acho que foi bem ela, a assassina, que colocou pra cair nesse mapa. Com certeza! Ai o cara ao invés de vir aqui, né, me tirar do gancho. Se ele for pra ali, ai eu pulo fora. Eu me mato. Ah, ele foi. Ele foi, ele foi, ele não tem interesse em me ajudar não. Aí o outro também tá ali, ó. Não, não tirando. O cara tá fazendo o seguinte, velho. Vamos embora. É o jeito. Os cara, os cara... Tá sabendo jogar nós, cara. Dô 100 reais pra essa doidinha vir me salvar. 100! 100 pau, velho! 100 reais! O cara ali passando 10 anos pra tirar o... Tentar tirar o corre da cabeça. É isso. Ele tá se curando mesmo. Ele tá se curando. Tu acredita nisso? Eu não acredito nisso não, velho. Que eu tô vendo não. Meu amigo, eu não acredito não. É um time ruim mesmo. É um time ruim. 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 Não é porque eu joguei ruim não. Não é. Não é. Não é. Não é. É um time que é ruim mesmo. Muito ruim. Péssimo. Péssimo. Porque... Os cara... Por exemplo. Um doidinha aí. Um apombalhado. Tava com uma armadilha na cabeça. Aí você viu que ele correu. Foi lá na armadilha. Tentou tirar. Não conseguiu. Não é. Aí... Era pra mim ter tirado... Era pra mim ter tirado do gancho. Não veio tirar. Aí se curou, se curou, se curou, se curou. E não veio me tirar do gancho. E a doidinha. Que tava bem perto de mim. Correu lá pra baixo da água. É um interesse. Né. Assim. É uma coisa... Mas vamos embora. Vamos embora. É assim mesmo. É... Fazer o que né. É... É... É o jogo. É o jogo. Vamos embora. Vou levar a lanterna mais não. Levo não. É bicho. É osso velho. É osso. É osso. Você faz sua parte, mas também você leva. Você leva uma pancada. Isso aí é pra vocês terem uma noção. De como... Assim... Ou o jogo se torna egoísta. A partida né. Ou ela se torna altruísta. Então assim... Então assim... Ineficiência. Nessa partida aí foi pura ineficiência. Um gerador feito só. É. Entendeu? Aí eu tentei segurar um pouquinho a onda ali. Com ela. Contra a assassina. Mas... Não... Durou muito não. Mas enfim... Vamos ver se a gente pega aqui outro. Vamos ver. Mais uma partida que eu vou oferecer pra meu amigo Oliver. Vou tentar adivinhar aqui logo. Que é um assassino. Só não adivinhei. Como eu falei. Só não adivinhei da parte anterior. Porque... É... Não. Eu... Quase que eu acertava. Porque como eu falei. A música. Né. A música né. Tocando. Ela parou de supetão. Aí eu pensei. Ou é Ghost Face. Aí quando eu ia dizer Pig. Aí ela apareceu. Aí eu também não vi. Logo. Rapidamente. O boneco lá do filme né. Diga só. Onde você tira a armadilha. Eu também não vi logo. Se eu tivesse visto. Dizia na lata. Mas vamos ver se eu acerto esse aqui também. Logo. Mapa do Michael Myers. Vamos ver aqui quem é. É porque. Como tá aqui na altura. Aí você consegue. Ver o assassino. Rapidamente. Logo. E tá travando. Ver o jogo aqui. Esse mapa. Já tá ficando nojento. Velho. Meu amigo. Como é que pode isso. Eu vou dar umas tabas aqui no celular. Rapaz. Vou fazer o gerador aqui. Mas. Por enquanto. Enquanto eu permanecer nesse local. Eu não vou saber quem é o assassino. Mas eu acho que é o Michael Myers. Com certeza. É ele mesmo. Tá vendo ali ó. Eu vou dizer o porquê. Não. Não vai me stalkear. lá. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. A gente tá alquilando ali na esquina. Pronto. Assim fica bom. Porque eu vou puxar ele pra cá. Vem. Fica bom assim. Sabe? Porque eu fico sabendo por onde ele. O que foi, Michael? O que houve? Vai acabar o seu tempo aqui, velho. Vai? Vai não, vai não. Ele vai me pegar. Não vai em nada. Cara de tacho. Vamos ver se tem outra parte aqui. Tem, ixi. Mais meia hora aqui, velho. Aquele rei vim? Ele está doido. Aquele rei. Tu quebra tua mão, peste. Ele não está pensando o que é da vida, velho. Agora ele me acerta. Mas foi bom. Foi divertido. Trela. Fica irado, velho. Fica irado. Vou dizer o porquê eu acertei, que era Michael Myers. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou explicar. Está vendo aqui onde fica as habilidades, aquele lado direito, lá no topo? Tem um ícone verde. Tem um ícone verde. Está vendo ali? Um ícone verde. Pronto. Aqui, aquele ícone verde é uma habilidade que pertence a Michael Myers. Aí, eu disse que era ele, logo, assim, demorou um pouquinho, mas quando eu vi o símbolo, aí eu disse. Aí, com alguns segundinhos depois, ele apareceu. Aí eu disse, olha, acertei. Porque essa habilidade pertence a ele. E, assim, algumas pessoas que jogam com Michael Myers, ou que jogam com outros assassinos, eles não vão jogar com tanta frequência com essa habilidade, entendeu? Ah, meu filho, eu vou morrer aqui, velho. Porque ele está camperando. Ele está camperando. Ele está camperando. Aí é fácil, velho. Não sei onde se ganha essa partida. Camperando. Sai para jogar, meu irmão. Saia. Não sai. Agora também, os caras não se esforçam, não, velho. Aí, ó. Nem faz gerador, nem vem ajudar. Qual é o... Entendeu? Aí é o osso, meu irmão. Complicado, velho. Ah, meu pai de céu. O que me dá raiva é porque, assim, Nem vem ajudar, nem vai fazer gerador. Entendeu? Aí é o que me deixa... Irado, meu irmão. Fica, eu fico... Fervendo de raiva. Ó, o dedinho está se esforçando. É porque não chega o outro junto. Ele vai vir atrás de mim. Dispara, velho. Vai vir atrás de mim. Ele está tumelando. Ele... O negócio é ele tumelar, velho. Eu vou puxar ele para onde? Qual é o canto bom? Meu pai de céu. Ai. Ele está vindo com uma bexiga da boca, meu irmão. O gato ali, ó. Tunelação aqui é foca, velho. Está me tumelando ele. Eu vou morrer logo. Morrer logo essa peste. Meu pai de céu está... Vou usar para cá, tá ligado? Tunelação. Você que ele está tunelando? Aí é osso, velho. Vamos fazer um gerador aí, velho. Falta só um. Aí, para mim, ficar seguro. Eu fico aqui, ó. Aí você pode... Não. Não. Certo? Não. Pode vencer o cara de... Tacho moída. Ele está vindo aqui, viu? Aí é burro, velho. Pulou a janela errada. O negócio é pular a janela certa. Oi. Janela errada, viu, velho. Não. 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 Entendeu? Não. Não. Ai. Oi. Você quebra tua mão, desgraça. Lá vem a desgraça, vai levar a outra, para achar você burro. Agora eu vou puxar para casa. Corre. O que é isso? O que é isso? Por que você está com raiva, velho? Por que? Diga aí, por que você está com raiva? O que é isso, meu irmão? Para o demônio. Eita, agora ele me acerta. Ai, ai, ai. Opa, o demônio, velho. Tá irado, tá irado. Vamos abrindo o portão logo, velho. Abre aí, abre aí. Abre essa peste. Lá vem, lá vem. Ele está doido, velho. Ele me quer demais. Não sei, que doença é essa, velho. Eu vou ali me curar, velho. O cara tem um distúrbio, velho. Um distúrbio total. Ixi, botaram. Eu não tiraram a macumba daqui, velho. Você está louca. Deixa de ser retardada. Aí, cura aí. A macumba estava ali. A dedinha encruizou a outra ali, mais distante. Você é demente ou você fuma maconha estragada? Parece que andou fumando o exame de fezes vencido, meu irmão. Exame de fezes vencido. Como é que pode isso, né? Redundância. Se a fezes já está vencida, meu irmão. Como é que você vai... Vai dizer que ela... Pai do céu. O que é foca? Está bem. Está vindo com força, velho. Corre! Peste, corre! Não! O que é isso? Está travando, meu irmão. Travando até eu. Até minha avó ganha. Travando. Entendeu? Porque eu ia rodear e pular essa janela aqui, velho. Aí fica fácil. Ah, meu filho. Ele vai rodear por aqui. Será que eu escapo ainda? Escapa não, escapa não. Escapo não, velho. Eu acho tudo bem. Tudo bem. Ele viu que eu ia abrir o portão. Mas foi divertido a partida. Mas valeu, valeu, valeu. Travou duas vezes aí no final, né? Aí me atrasa. Me atrasou. Foi muito, velho. Porque eu iria entrar na casa. Travou ali, né? Na esquina da casa. Aí eu pronto, me lasquei. Aí eu pensei. Bem, como travou uma só, aí eu vou arrudiar aqui e pular aquela janela. Que eu ia pular, entendeu? Mas quando eu entrei dentro de casa, travou de novo, é pronto. Fim da partida. Porque se não tivesse travado mesmo, eu teria entrado na casa, subido pro primeiro andar e pular daquela janela. Como eu fiz aí umas duas, três vezes, eu acho. Se eu só olhar no vídeo. Mas travou, aí... Banana, né? É. Mas é isso aí. Valeu. Mas foi uma boa partida. Foi divertido. Forte abraço. Fui. Tchau.